Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou que vai começar a banir pessoas mais educadas do sistema dela. Ela explicou que está começando a implementar uma inteligência que vai ficar de olho nas palavras e mensagens também, trocadas no recurso de chat do aplicativo dela, e aí uma vez identificada alguma mensagem inapropriada ou mal educada, mensagem de abuso também, o caso vai ser levado por uma equipe de moderação que vai dar uma espiada na coisa toda. Aí caso a equipe conclua que realmente houve algum abuso lá, algum xingamento também, coisa desse tipo, essa pessoa vai ser banida de conseguir usar a plataforma e aí não importa se a pessoa é motorista ou passageira, o pisou na bola vai ser expulsa lá da plataforma. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Wired publicou o que ela sabe já a respeito do Playstation 5, que parece que só vai chegar no ano que vem. Ela falou que o console vai contar com suporte a 8K, vai usar a tecnologia Ray Tracing para conseguir iluminar, fazer reflexos também de objetos e cenas 3D, vai contar com SSD no lugar do HD e também vai ser retrocompatível com os jogos lá do PS4. Agora, uma coisa que a Wired falou é que é bem improvável que o console seja lançado nesse ano ainda, então o negócio é que eu quero esperar, né, para ver se a Sony fala sobre isso ou de fato lança ele no ano que vem. E agora o assunto é o Facebook, que finalmente liberou para todo mundo a opção de ligar o modo escuro da interface do Messenger. O que rola é que já faz um tempo, né, que para conseguir liberar o modo escuro da interface, a galera que tinha que incomodar algum amigo, né, mandar um emoji de lua lá para conseguir inflar os números de pessoas ativas que usam a plataforma, mas agora não. Agora o recurso finalmente, né, chegou para todo mundo lá para conseguir ajustar direto na opção para ligar o modo escuro, que é a jeito certo, né, de lançar as coisas desse tipo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Internet Explorer e sobre a descoberta de uma falha que pode ser explorada só pelo fato do IA estar instalado lá no computador da vítima. O que rola é que um pesquisador descobriu que dá para usar arquivos com a extensão MHT para conseguir acessar os dados lá do computador de qualquer pessoa, né, que tenha o IA instalado no computador, e isso acontece porque o arquivo MHT é gerado lá pelo IA como padrão, né, quando a pessoa salva uma página, não quer salvar lá o HTML no computador. Aí, por conta disso, o comportamento padrão do Windows é abrir direto no IA algum arquivo que tenha extensão MHT, e aí fica fácil, né, é só um hacker mandar um arquivo MHT malicioso, né, que ele vai abrir no IA, e aí sim vai começar a acessar lá os dados do computador da pessoa, e para piorar, Microsoft falou, né, que sabe já sobre a existência aí desse bug, mas por ter descontinuado o IA, por ser uma coisa meio legada, apesar de ele estar ainda no Windows 10, no Windows 7 e algumas outras versões, não vai correr de tão cedo, é prioridade lá arrumar essa falha de segurança. E enquanto isso, na Samsung, a empresa confirmou que domina agora a tecnologia de fabricação de 5 nanômetros para processadores. Essa tecnologia de fabricação usa um processo conhecido como FinFET e permite que os processadores sejam 25% menores, 10% mais rápidos trabalhem lá com 20% menos de energia. A Samsung explicou que conseguiu fazer esses processadores usando luz ultravioleta, né, no processo de litografia, e planeja começar a produzir em massa, em larga escala, esse processador no ano que vem, para conseguir fornecer para o mercado. E ainda sobre a empresa, o site de Exomark falou que a câmera do Galaxy S10 na versão 5G empatou no topo do ranking lá que eles fizeram com o Huawei P30 Pro, né, que estava no topo aí faz um tempo. Então, para chegar no topo do ranking, né, o Huawei P30 Pro fez 119 pontos com as câmeras traseiras, 89 pontos com as selfies e 97 pontos com vídeos. Enquanto isso, o Galaxy S10 5G fez 117 pontos com câmeras traseiras, 97 pontos com selfies e 100 pontos com vídeos. E isso deixou os dois aparelhos empatados, né, com 112 pontos lá no ranking geral. E a de Exomark comentou que o Galaxy S10 5G faz as melhores selfies que eles já viram até hoje e também faz vídeos melhores até que o S10 normal, né, porque o 4K lá de gravação vem ligado por padrão. Bom, e agora o assunto é o Instituto Candlest, que divulgou uma projeção do que eles acham, né, que vai acontecer com o mercado de caixas inteligentes até o final aí desse ano. Eles falaram que acham que o número global, né, de pessoas com caixas conectadas é ultrapassar os 200 milhões aí até o final de 2019, o que comparando com 2018 vai representar um crescimento de 82,4%, aí nessa comparação, ano sobre ano. O Instituto disse ainda que acha que os Estados Unidos vão continuar no topo, né, quando o assunto é o número de usuários, mas por outro lado, a Ásia, especialmente a China, vão registrar a maior taxa de adoção aí de crescimento ano sobre ano, com 166%. Já em relação aos players do mercado, o Instituto falou que acha, né, que a Amazon e Google vão continuar liderando nos Estados Unidos, e enquanto isso, na China, eles previram que a Alibaba vai assumir de vez a liderança do mercado com a caixinha dela, chamada Timaldini. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa publicou um teaser sobre o lançamento dos aparelhos Pixel 3a e Pixel 3a XL. Esses aparelhos, bem provavelmente, né, vão ter uma configuração mais simples aí, também vão custar menos do que o Pixel 3 e Pixel 3 XL que saíram no ano passado, e o anúncio oficial deles vai acontecer provavelmente no dia 7 de maio, que é a expectativa do pessoal mesmo, né, já era um rumor antigo, isso aí. Então, o que o Google fez foi publicar uma imagem falando que tem algo grande aí chegando no universo Pixel, que no dia 7 de maio todo mundo vai conhecer um novo herói, e isso também tem relação, né, com uma ação promocional que o Google tá fazendo lá com o Pixel 3 e com o filme novo dos Avengers. O que rola é que, recentemente, né, o Google publicou um vídeo mostrando que o pessoal consegue usar a câmera do Pixel 3 pra aplicar lá os personagens, né, dos Avengers no mundo real. Então, pelo que parece, né, com uma imagem aparecida lá, a imagem do teaser aparecida com um vídeo, também vai dar pra usar a câmera do Pixel 3a e Pixel 3a XL pra fazer isso, né, aplicar o pessoal lá em mundo real também. Isso, inclusive, dá ainda mais peso, né, pra um rumor que vem circulando por aí, que fala que as câmeras dos aparelhos mais simples vão ser iguais dos aparelhos principais, mas é aquela coisa, né, isso é só rumor, confirmação mesmo tem que esperar, aparentemente até 7 de maio pra chegar. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que tá olhando mais de perto, né, desenvolvedores novos lá, que tão mandando o primeiro aplicativo pra Play Store. E isso quer dizer que o Google vem analisando com mais detalhes contas novas, né, de quem quer publicar o primeiro aplicativo na Play Store. E no fim das contas, essa é uma iniciativa, né, pra conseguir intensificar o combate e espalhamento de spam e também de malwares na Play Store, né, que é um problema recorrente aí no mundo Android. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa se comprometeu a pagar quase 4 milhões de dólares pra consertar as ruas da cidade de Louisville, onde tentou fazer, né, mas não deu certo a implementação do projeto Google Fiber, de internet fibra ótica, lá nos Estados Unidos. Então, o Google comentou, né, que vai gastar essa grana toda aí ao longo dos próximos 20 meses pra conseguir desenterrar a estrutura que eles colocaram, né, depois refazer a calçada, refazer a rua também, o que é coisa certa a se fazer, é uma situação desse tipo. E, por último, sobre o Google, eles finalmente atualizaram o aplicativo do YouTube Music pro iOS com suporte lá, agora nativo, pro CarPlay. E isso quer dizer que quem assina o YouTube Music, né, e tem um carro compatível também com o CarPlay, consegue usar a coisa toda lá de forma nativa, o que é bom, né, que a pessoa tava pedindo mesmo esse tipo de coisa. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que a executiva Angela Arendts deixou a empresa aí nessa semana. A saída da diretora de varejo foi anunciada em fevereiro, né, foi recebida também com bastante surpresa aí pelo mercado. E agora que a Angela saiu, quem tá no cargo dela é a Didier O'Brien, que também tá cuidando da parte de pessoas, né, ganha um título novo, inclusive, que é diretora de pessoas. E ainda sobre a Apple, ela confirmou que vai adicionar o velho de guerra, né, iPad 2 lançado em 2011 pra lista lá de aparelhos que são obsoletos da empresa. Então, com isso, a Apple vai parar de oferecer suporte oficial, né, pra esse aparelho, tanto nas lojas dela quanto nas autorizadas. E segundo ela, isso vai começar a valer até o fim do mês, aí, dia 30 de abril. Agora, falando em iPad, a Apple confirmou que pintou um problema meio maluco lá, pra quem tem um iPad novo, né, iPad Pro novo e a Apple Pencil novo também, aí, de segunda geração. O que rola é que enquanto a Apple Pencil novo tá carregando, né, por indução, lá colado no iPad Pro, ele dá interferência com chaves de carros. E por conta disso, o pessoal que quer destravar o carro remotamente tem que sair de perto do iPad ou tirar lá o Apple Pencil, né, parar de carregar e sim, consegue apertar o botão e a porta do carro abre. Meio maluco, né? Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela anunciou que vai doar uma quantia, né, que não foi divulgada ainda, pra ajudar a reconstruir a igreja de Notre Dame que pegou fogo aí nessa semana. Esse anúncio foi feito pelo próprio Tim Cook por meio de um tweet, e lá ele falou também que a intenção da Apple é contribuir, né, pra garantir a herança aí da igreja pras próximas gerações. E enquanto isso, no mundo dos vazamentos, o Guilherme Rambo atacou de novo, né? Ele falou que a próxima versão do macOS vai deixar o pessoal conectar o iPad lá no Mac, né, pra conseguir usar como monitor externo, que é uma coisa que dá pra fazer mais ou menos, né, ter luna display que o pessoal tá usando e gostando bastante, mas agora é bom, né, porque vai ser nativo. Aí o Rambo falou que internamente na Apple, né, esse projeto é conhecido pelo codinome Sidecar, que é um excelente nome aí pra essa coisa toda. E ele disse também, né, que o recurso vai deixar o pessoal usar o Apple Pencil no iPad pra conseguir interagir lá com o programa do Mac como se fosse uma stylus, né, uma tablet lá da Wacom, né, mesa digital lá da Wacom. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela anunciou ontem no fim do dia que fez o acordo com a Qualcomm pra acabar com todos os processos e que as duas empresas vêm se enfrentando ao redor do mundo. Então, com esse acordo, a Apple vai pagar um valor não divulgado e não vazado também, né, aí pra Qualcomm. E ele também prevê um acordo global de licenciamento de patentes com duração inicial, aí, de seis anos. O anúncio desse acordo fez as ações da Qualcomm dispararem, né, mais de 20% ontem no fim do dia, mas não mexeu tanto nos papéis da Apple. Mas, por outro lado, né, pra Apple essa importância gigantesca aí pro futuro da empresa, porque finalmente ela pode voltar a conversar, a negociar, né, pra fornecer tecnologias novas até chip 5G, né, que a entora vai conseguir entregar pra ela. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!